Hoje é domingo, dia dos pais, e a gente está aproveitando para brincar bastante com as crianças no pátio para ensinar um pouquinho de equilíbrio para eles hoje. Legenda Adriana Zanotto Isso, mas a primeira parte de trás, Marcelo, você está botando a primeira parte da frente. Abre os braços para ajudar. Um, dois, três, e já! Um, dois, três, e já! Vai, caminha só nessa daí, um pé na frente do outro Agora sobe direto nessa mesa Isso, agora fica de pé E agora faz a mesma coisa com o outro Isso Vai, mas é muito legal também E agora pula, isso Vai Marcelo Teria que ser de pé, né Marcelo? Ah, agora foi super fácil, quero ver você Marcelo Olha, na primeira vez o Matheus teve medo, na segunda já foi bem melhor Fica de pé agora, Marcelo Muito bem Bem, nas férias de julho eu contei quando a gente estava lá na cidade da minha mãe Que é a professora de educação física da escola estava achando que eles estavam um pouco desenvolvendo No colégio, no colégio, no colégio lá nas aulas de educação física Que eles tiveram, no colégio lá no colégio lá no colégio lá no colégio lá no colégio, na verdade A gente foi uma das anestesia dos mamãe então É uma từngüeima agora, que sangue de que a gente estava criada da criança A gente tinha medo de sair com eles toda hora e por terem quatro também A gente sempre teve um pouco mais de cuidado Na verdade, bem verdadeira, a gente sempre tentou ficar mais em casa Por medo de sair só pai e mãe com quatro crianças Então a gente está treinando hoje no pátio aqui do nosso condomínio E além de tudo a gente quer que eles se divirtam um pouquinho também, né? E aproveitando que é agosto o tempo aqui na nossa cidade Que normalmente é bem frio, hoje está um dia bem bonito e legal Bem quente, o céu está lindo, o sol está bonito Então a gente está aproveitando hoje para passar um tempinho mais com eles Tchau! 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 Bom, agora a gente já está na nossa casa Depois de ter feito muitos exercícios lá fora, né? E o Murilo vai mostrar aqui A gente vai fazer mais um exercício, tá Murilo? Olha O Murilo está sem a meia E ele vai tentar pegar com o pezinho Essa toalha que está no chão Vai lá, Murilo. Mônica, mostra pra ele como é que é. Tá bom. A Moniquinha vai te mostrar como é que é. Vai. Isso mesmo. Pra gente exercitar, fazer melhor essa curvinha do pé. Não tem esse jeito, ó, Murilo. Eu não sei. Eu sei. Não sei como. Eu ia ter que estar fazendo esse jeito. Faz de novo, faz de novo. Isso, meu amor. Esse é o exercício. Isso aí. Vamos tentar mais um pouquinho? A gente vem exercitando também o lápis. Tentar pegar o lápis com o pé. Muito bem, filhinha. E agora a bolinha de gude. Vai lá. Ah, muito bem. Bolinha de gude é fácil? É mais fácil. É mais facilzinho? Isso aí. Isso tudo é pra exercitar os músculos do pé. É mais fácil. Isso. Matheus consegue? Como se joga a bolinha de gude? Isso, Matheus. Fecha e pega. Agora levanta a bolinha. Aê! Isso! Muito bem. Isso aí, Mônica. Pega mais, Matheus. Muito bem, Matheus. Tadã! Isso, Marcelo. Vai. Pegou, Marcelo. Muito bem. E aí, Murilo. Murilo, vem ver. Eu consegui. Conseguiu. Muito bem, gente. Vamos continuar exercitando. Eu peguei três. Vamos continuar exercitando, pessoal. Vamos lá. Ô, Murilo, vem tentar também. Muito bem. Isso aí. Eu peguei embaixo de todos os dedos. Muito bem. É assim que tem que treinar. Olha, olha. É isso aí. Olha. É isso aí, Marcela. É isso aí, Murilo. É isso aí, Matheus. Olha só. Vamos dar um tchauzinho? Tchau! Até mais. Tem até um pé dando tchau. Aí a bolinha. Tchau. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto